Quem esteve fazendo uma visita em Pontos Lacerda foi o empresário Mário Gazin, um empreendedor de sucesso e todas as vezes que ele vem em Pontos Lacerda, ele recebe a equipe de reportagem, a imprensa, para falar aí do momento político, econômico que o Brasil está passando. Ele é um empreendedor que já venceu, mas que tem muitas informações ainda a serem repassadas à comunidade. Na ocasião, a nossa reportagem questionou o empresário como é que a Gazin está se reinventando em tempo de pandemia. Aqueles que pararam, que ficaram no meio do caminho, que não botou o pé no chão, ou que não vinha com o pé no chão, já vinha flutuando, eles sofreram muito. Mas quem estava firme, alicerciado, está aí esse crescimento que nós temos. Os grandes preços crescendo cada dia mais. Isso é bom, eu acho que aconteceu muita coisa boa. O que nós vai ficar, por exemplo, é que nós tivemos uma transformação no pós-segunda guerra. Em 1945, quando terminou a segunda guerra, houve então a transformação da mudança, porque todo mundo que veio com aqueles cinco, seis anos de guerra sofrido, se prepararam e se arrumaram para o grande crescimento, que aconteceu em 1946, 1947, daí para frente. Aqui, a mesma coisa, nós vamos ter o ano que vem, com toda certeza, a grande transformação da pandemia. Então, um mundo que nós vamos deixar morrer esse mundo que nós vivemos, para nascer um mundo novo dentro de cada um de nós. Uma coisa nova que vai acontecer daqui para frente. Aquele tempo, em 1945, 1946, nós não tínhamos tecnologia, a tecnologia ainda era muito lenta, agora a transformação está na tecnologia. Então, hoje está muito mais na mão do jovem, das pessoas muito mais novas do que nós, que vão fazer a diferença e que vão procurar um mundo novo e um mundo muito melhor. A Gazin foi a primeira grande rede que acreditou na força do comércio de Pontes Lacerda. Como o senhor está vendo a chegada das lojas concorrentes? Olha, acho que é maravilhoso isso aqui que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, porque lá atrás, eu e o dono da Casa Bahia, nós sempre fomos muito amigos, né? O senhor Samuel Clay. E sempre que eu me apertava, eu corria lá para conversar com ele. Falava, senhor Samuel, olha, eu estou apertado por isso, estou apertado por aquilo, a coisa não está boa. Eu falava, Mário, mas o que você fica fazendo em cidade pequena? Sempre era desse jeito. Sempre perguntava, por que você está em cidade pequena? Vem para São Paulo, vem para São Paulo. Não, gente, não foi porque eu fugi da concorrência, para ficar longe da concorrência, não. É porque eu nasci numa cidade pequena, comecei tudo numa cidade pequena e minha cidade, em 1970, tinha 33 mil habitantes. Eu cheguei no ano 90 com 4 mil pessoas só. O pessoal emigrou, aqui não. Até a loja 10 foi consequência do povo que saiu da minha cidade e começou a vir embora. Vieram para o Mato Grosso, Tangará da Serra, São José dos Quatro Marcos, São José do Rio Claro, um pouquinho lá na divisa do Mato Grosso do Sul, que é Mundo Novo, Sete Quedas. Isso foi a invasão. Eu passei, faz dois anos, dois anos que nós começamos a abrir loja em Campo Grande. Nós não tinha, meus caminhões passavam ali todo dia, nós não tinha. É concorrência, gente. Só para vocês terem uma ideia, olha, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu fiz um estudo outro dia, porque eu ia fazer uma palestra em Curitiba dia 12, desse mês agora. Depois acabou não acontecendo, porque eles queriam que eu fizesse online e eu falei que não, só faria se fosse lá. E presta só uma atenção. O Brasil era assim, fechava uma porta, abria outra. Fechava uma, abria outra. De setembro de 2019 para cá, fecha uma porta, abre cinco. Esse é o tamanho do crescimento que nós temos acontecido. Então, o concorrente, gente, vai ter todo dia mais e mais e mais e mais. A única coisa que eu não sei entender, não entendo até agora, é porque de onde apareceu tanto dinheiro para o mercado brasileiro? Tanto dinheiro para investimento. Agora, concorrência, gente, cada dia nós vamos ter mais. Eu pego na minha cidade, por exemplo, tinha dois barbeiros. Hoje, só numa rua tem 14. Só numa rua, não estou falando da cidade toda. Tinha dois salões de beleza. Hoje tem uns 20. Tem 11 academias. Então, tem 25 fábricas. Então, veja o tamanho do crescimento que isso vem acontecendo. E não é só lá. Ontem eu andei aqui na cidade, andei para um lado, andei para o outro. Vi como que aumentou o comércio aqui. E cada dia vai aumentar muito mais. A única coisa que nós temos que dizer à população é que o dinheiro, cada dia vai ficar mais difícil de ganhar. Mas não importa. Todo mundo ganha. A melhor coisa do mundo. Não adianta você abrir uma padaria lá onde não tem padaria. Abre perto da outra. Porque o cara que não compra naquela, vai comprar naquela do lado. Esse é o negócio. Agora, se você quiser abrir só escondido e escondido, não vai bem. E isso é o que tem acontecido aqui. Isso tem aparecido, nós chamamos de preis, os grandes preis. Que são os nossos concorrentes. Magazine Luiza. Bahia vem também para cá, com toda certeza. O Martinello tem. Não, e tem mais gente aí descendo de Manaus para cá. Que são o pessoal que ficava desse lado de cá. Agora começou a descer. Bemol. Então, todo mundo descendo. Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal está subindo. Isso faz parte. Eu falo assim que, aqui no Brasil, a gente só vai ser grande o dia que a gente tiver 5 mil lojas. Porque o Brasil tem 5.800 municípios. Então, nós só vamos crescendo. Vai crescendo. Tem muito espaço ainda para crescer. E tem espaço para todo lado. Há muito tempo atrás, eu pensava em abrir loja fora do Brasil. Hoje, eu já não penso mais. Porque aqui, ainda no Brasil, tem muito, muito espaço acontecendo para nós. Isso é coisa boa. Quando nós estamos falando de loja, mas nós temos aí a internet que vem voando por cima. E ela estava voando antes da pandemia, ela voava muito alto. Agora, ela baixou. Ela está voando muito mais baixinho. E isso é coisa boa também. Tem muita coisa acontecendo. E esse é o caminho que não tem volta mais. Não vai voltar mais. O comércio que nós chamamos de frente de loja, nunca vai acabar. A loja vai ser um ponto de encontro. Mas a internet também está crescendo muito aí, que vem com muita força. Então, tem muito comércio ainda para crescer. Tem muita coisa para crescer. E quem já teve a oportunidade de acompanhar uma palestra do Sr. Mário Gazin, certamente se divertiu bastante, porque durante a palestra ele conta alguns feitos aí da sua vida pessoal. E, obviamente, acaba trazendo aí bons relatos daquilo que ele construiu ao longo da sua jornada enquanto empreendedor. Ainda em uma das palestras na Câmara Municipal, recordo que ele fez uma pergunta a um dos espectadores quanto mesmo ganhava de salário. E a pessoa, na época, disse que ganhava mil reais. E ele disse, olha, lamento, mas você está enganado. Você ganha aquilo que você consegue poupar. O resto é compromisso. Água, luz, telefone, remédio, roupa, enfim. O restante você acaba tendo que investir nos seus gastos mensais. Então, o que você consegue poupar, de fato, é o seu salário mensal a cada período de trabalho, a cada jornada. E a gente não acaba memorizando isso, até porque é de alguém que já conseguiu superar muitas dificuldades, de tantas que o Brasil já passou nos últimos anos.